Não gostas de ti. Tá, agora vamos falar do Brasil. Você recentemente jogou contra o Grêmio lá na final do Mundial. E lá no Brasil a gente especulou muito que a diferença técnica foi meio que evidente, porque o Grêmio não ofereceu tanto perigo assim pro gol do Navas. Pra você que tava dentro do campo, você sentiu essa diferença técnica? Uma final é sempre 50-50, mas eu senti porque na Europa é o melhor futebol. Não vamos ser hipócritas e mentir que o futebol na China, ou no Brasil, ou no México é melhor que na Europa, não é. Na Europa estão os melhores do mundo. E a competitividade na Europa é muito boa, porque jogas com grandes equipas, jogas com os melhores do mundo. Eu sei que no Brasil, e acompanho, que a qualidade técnica é top. Os brasileiros tecnicamente são muito bons. Mas não estão acostumados a jogar contra um Barcelona, contra o Real Madrid, um Atlético, um Sevilla. Sabia, se jogássemos ao nosso nível, que conseguimos ganhar a final, sem menosprezar o adversário, porque o Grêmio é uma grande equipa. Mas sabia que se jogássemos ao nosso nível, íamos ganhar. Mas os brasileiros, tecnicamente muito bons, é os melhores, a nível técnica, é dos melhores do mundo, o jogador brasileiro. Mas sabíamos que a competitividade é muito diferente. E quais times do Brasil você conhece? significa que a uma floresta é muito boa, Se o Brasil vocês conheced a ser muito bem va si você conhece. Ou seja, você fez um bolso pra mim. A CIDADE NO BRASIL